Olá, pessoal! Tudo bem por aí? Meu nome é Camila Magalhães, do blog Make Me Better, e hoje eu estou aqui com a Laurilene. Oi, pessoal! Ela é minha amiga, minha parceira, esteticista aqui no consultório Flor de Lotus, e hoje a gente veio trazer um assunto bem bacana, que gera dúvidas entre muitas mulheres, sobre a drenagem linfática. Então, se você quiser saber mais sobre esse assunto, é só continuar assistindo o vídeo. Eu sempre tive algumas dúvidas sobre drenagem, né? Alguns mitos e verdades para esclarecer, e eu gostaria, assim, de fazer algumas perguntas, como se fosse um bate-papo bem desconcaído, para tirar essas dúvidas. Pode ser? Pode ser! Eu queria que você contasse um pouco, então, do melhor jeito possível, o que é drenagem, assim, de uma forma mais fácil para a gente entender. Então, Camila, a drenagem é uma massagem leve, suave, e tem como objetivo eliminar toxinas, retenção de líquido e inchaço. Certo! Então, o que você recomendaria são as pessoas que têm esse tipo de sintomas. Sim! Também ela pode estar auxiliando na melhora do aspecto da pele para quem tem celulite. Não necessariamente ela elimina a celulite, né? Ela previne o aparecimento de máscara pelo fato de estar eliminando a toxina, né? E diminuindo a toxina, com isso melhorando o aspecto da pele, né? Aquele efeito casca de laranja que a gente costuma falar. Às vezes a pessoa fala, ah, olha meus furinhos, meus buracos. Então, ela melhora esse aspecto. Entendi! E essas são as indicações, né? Então, quem tem retenção, quem tem inchaço. E quais são as contraindicações? Ah, deixa eu falar um pouquinho mais da indicação, então? As indicações são para quem tem retenção de líquido, para quem tem inchaço ou edema, né? Para quem está grávida e também para o pós-operatório, né? Para auxiliar na drenagem do pós-operatório. E as contraindicações? As contraindicações são infecção aguda, né? Febre, câncer, né? Para quem tem hipertensão arterial, entre outras, né? Isso vai depender de uma avaliação que a gente vai estar fazendo antes de iniciar o procedimento. Ah, eu ia falar sobre isso também. É muito importante ter uma avaliação, né? Porque muitas vezes a pessoa chega no consultório e ela não é avaliada, de repente pode fazer um procedimento que prejudique a saúde da pessoa, né? O que você recomenda, o que você acha? Sim, é indicado fazer uma boa avaliação, uma ficha de anamnese que a gente fala, né? Para quê? Porque a pessoa pode ter uma patologia, uma contraindicação dentre essas que a gente falou, ou outras, né? E um fungo, uma bactéria, um vírus, e a gente está fazendo esse transporte dessa bactéria, desse vírus, pelo sistema linfático. Isso não é legal, porque a gente estaria espalhando uma doença, um fungo, uma bactéria que está ali quietinha no corpo. Então, meio que você dá uma acordada nela, entendeu? Entendi, você estimula, então, a floriculação dela. Isso, exatamente. Entendi. Então, você citou também que é indicado para quem está grávida, né? As mulheres gestantes. Como que isso beneficiaria a gestante? Então, a gestante, ela tem tendência a ter mesmo retenção de líquido e inchado durante a gravidez, né? Então, é indicado? Sim. Após três meses de gestação e, de preferência, com um atestado médico, né? Porque a grávida, ela tem que ter todo um acompanhamento médico. Bacana. E uma das dúvidas, assim, que eu mais encontrei pesquisando é se a drenagem emagrece. Que a gente acha, por exemplo, eu achava que eu ia fazer drenagem e eu ia super emagrecer. Mas, o que é, mais ou menos? Qual é a verdade sobre isso? Então, isso é mito, né? A drenagem, ela não emagrece. Você perde o inchaço, aquela retenção de líquido. Então, o inchaço, ele pode pesar até dois quilos. Então, às vezes, a pessoa, ela está inchada, ela subiu na balança e precisa fazer uma drenagem. Depois, a drenagem, ela pesa de novo, então, ela acha que ela emagreceu, porque ela, nossa, diminuiu, né? Entendi. Então, não é isso. Ela perdeu a retenção de líquido, ela eliminou o inchaço. Então, por isso, ela também pode perder um pouquinho de medidas, porque ela estava inchada. Entendi. E o que você encontra aqui no seu consultório, lá, são pessoas que... Quais são os sintomas mais procurados aqui que você acharia, assim, não? Eu tenho certeza que essa pessoa precisa fazer uma drenagem. Para ela ter a consciência de que ela precisa fazer esse procedimento. Então, geralmente, são pessoas que retém líquido, né? Ou que também não tem uma dieta muito... ou tem uma dieta com muito sódio, que também pode estar causando esse inchaço, né? E, às vezes, também, quando a pessoa está no período menstrual, que ela acaba inchando também, né? E aí, a drenagem ajuda a eliminar esse desconforto desse período. Ah, então é super bacana, né? Porque quem tem essa... você passa por esse processo de TPM super inchado, né? Fica desconforto. E não deixa de ser uma terapia, ela vem fazendo a questão de drenagem. No caso da TPM, né? Você citou, a drenagem, ela vai tratar as causas, né? No caso, o inchaço. Porque a TPM é uma diminuição dos hormônios, né? Naquele período, então, a gente não vai tratar a causa, e sim os sintomas. Como é uma massagem leve, acaba sendo relaxante também. Então, ela acaba saindo daqui com uma sensação de bem-estar, né? Uma tranquilidade um pouco mais calma. Relaxada, né? Relaxada. Nesse período, a gente precisa relaxar. Então, é isso. Você citou também sobre que a massagem é leve, né? Eu já ouvi falar que drenagem dá pra fazer tanto manual, que é por meio da massagem, ou por via de aparelhos, né? Altera o resultado? Existe uma diferença com os outros? Não, não existe diferença, né? Algumas pessoas, elas preferem fazer manual. Porque tem o contato, né? Da esteticista, da massoterapeuta. É uma troca de energia ali, né? Você tá conversando. Então, é mais relaxante e tranquilo. Diferente da máquina, né? Você entra lá na máquina e fica aquele processo de bombeamento. É um processo... Mais solitário. É, solitário, entendeu? Entendi. Então, a massagem vai deixar você mais confortável com o procedimento, né? Isso, né? Entendi. Eu vi também muitos assuntos, muitas perguntas em relação à massagem modeladora. Como a drenagem pode ser feita por meio de massagem também, qual que é a diferença entre a drenagem feita pelas mãos, né? Manual e a massagem modeladora. Então, tem muita diferença, né? A massagem modeladora é uma massagem forte, vigorosa e rápida. E a drenagem é uma massagem leve e suave. As pessoas confundem muito. Às vezes, chega aqui e fala, Ah, eu fiz uma massagem, uma drenagem, mas era forte. Então, não é forte. E ela... Às vezes, as pessoas falam assim, Ah, eu fiz uma massagem, fiz um procedimento de drenagem, mas doeu. Existe, né? Às vezes, a pessoa nem sabe o que ela fez, ela já fala, Doeu? Não faça isso porque dói. Então, ela dói, ela não dói? Isso é mita, a verdade? Então, a drenagem, ela não dói. Porque ela é super leve, né? Agora, a massagem modeladora, sim. Porque você vai pegar uma... Você vai fazer uma mais vigorosa, né? Mais pressão. Mais pressão, exatamente. Então, bacana. Então, gente, drenagem não dói, não. Fiquem tranquilos que não dói. Uma outra dúvida que eu tenho é que eu posso fazer a drenagem com outros procedimentos estéticos ou não? Só que eu posso fazer a drenagem naquele período? Não. Pode e deve. Por quê? Quando você faz a drenagem, você elimina a toxina do seu organismo. Então, se você vem com um outro procedimento, um tratamento para a gordura localizada, siluíte, isso auxilia no tratamento, na verdade. É ótimo. O que não pode é... Ah, eu vou fazer uma drenagem com uma modeladora. Isso não existe. Ou é uma coisa ou outra. Mas você pode, sim, estar fazendo uma drenagem e na mesma semana estar fazendo uma modeladora aí à parte ou um outro procedimento qualquer. E outra dúvida também que eu queria te perguntar é sobre quem tem problemas de intestino. Já ouvi falar que a drenagem não seria justamente por isso, porque ela está fazendo... Não está mais sentendo o líquido, né? Porque você passa um pouco mais sobre isso. Então, na verdade, é assim. A drenagem, ela vai auxiliar um pouco. Por quê? Quando a gente trabalha a parte do abdômen, a gente acaba trabalhando no sentido do trânsito intestinal. E isso faz com que estimule um pouco o intestino. Mas aí precisa investigar quais são as causas que esse intestino não funciona. Às vezes a pessoa não toma água, tem uma mal alimentação. Às vezes ela precisa procurar um profissional. Ah, ok. Então, auxilia, mas não vai milagrosamente fazer funcionar. Não. Então, agora a gente vai iniciar o procedimento e falar um pouco mais sobre o passo a passo da drenagem imunfática. Para iniciar o procedimento, eu vou começar a bombear algumas partes do corpo. Que são atrás do joelho. Então, eu vou fazer uma leve pressão. Aqui na brilha. E embaixo das descidas. E no sul, para ir para o periculado. Após feito esse bombeamento, a gente vai iniciar a drenagem. Então, a gente inicia da onde? Sempre da perna. Iniciando na coxa. Que a gente geralmente fala que é de proximal para distal. De próxima para longe. Então, a gente meio que divide a coxa em três partes. E começa a fazer drenagem. Como eu falei, é uma massagem leve e suave. Então, eu vou começar a bombear aqui e trazer essa linfa. Que nada mais é que o líquido. Para o linfonodo. E vai fazer o trabalho de estar mandando esse líquido para os rins. Onde os rins vão infiltrar. E ela vai eliminar pela urina. Então, algumas pessoas podem ter vontade de fazer xixi imediatamente. Porque deve estar retendo muito líquido. E outras podem demorar um pouquinho. Terminando esse procedimento. De fazer esse arraste que a gente fala. Que é a drenagem. A gente vai bombear de novo. Então, terminei a coxa. Eu vou bombear de novo. Para fechar esse ciclo. E vou seguir em outra parte do corpo. Assim, direcionando para o corpo inteiro. E vou seguir em outra parte do corpo. Então, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Se você tiver alguma dúvida sobre esse procedimento. Comenta aqui embaixo. Ou lá no blog. Também vou deixar o link aqui para vocês verem. Comenta suas dúvidas. Se você já fez esse procedimento. O que você gostaria de saber mais sobre isso. Esse é o primeiro vídeo da série. Nós traremos outros assuntos. Outros procedimentos estéticos. Então, comenta lá também se você tem alguma dúvida sobre outro procedimento. Que a gente pode estar abordando aqui. Eu vou deixar os contatos da Laura e do consultório dela aqui. Lá no blog. Para você que gostaria de consultar. Se você quer saber mais ou quer ver um procedimento, uma avaliação. Eu vou deixar um site aqui embaixo para você se cadastrar. É rapidinho. Com seu nome, e-mail e telefone. Para que a gente possa estar beneficiando você com conteúdos. E também com bônus exclusivos. E um super desconto caso você venha fazer um procedimento com ela. Me siga nas redes sociais. Siga lá também. Vou deixar todos os contatos aqui. E se inscreva no canal. Dá um like. E compartilha com suas amigas que você tem dúvida. Que sabe desses procedimentos. Ou que querem fazer uma drenagem. Tá bom? Um beijo. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.